Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Se você tá vindo pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vinda, eu sou a Pamela Ferrari Tô muito feliz que vocês estarem aqui comigo E hoje a gente vai falar de um assunto muito pedido para vocês, meus amores Eu usava óculos de grau e quem me acompanha nas redes sociais viu que eu passei por uma cirurgia laser maravilhosa E eu enxergo tudo e todos agora Não tem mais aquela desculpinha de quando eu tô andando na rua Vem aquela pessoa que você odeia, aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que o santo não bate Aí você tipo, a pessoa vai dar um oi pra você A pessoa manda depois direto Pamela, eu te vi, jura, eu não te vi Ai, eu tava sem óculos, meu amor, não tem mais essa desculpa não Porque agora eu enxergo, eu enxergo tudinho E eu vou contar pra vocês como foi essa minha cirurgia e o resultado Então vamos lá O meu primo já havia feito essa cirurgia E eu falei, mas é sério, ele tinha mais graus que eu, né E eu falei, é sério, você tá enxergando mesmo? Não é possível, como assim? Ele saiu já enxergando, já tudo funcionando Eu falei, não é possível Eu falei, preciso saber, preciso conhecer E onde é que é, onde é que fica E descobri que ele ficava em Cascavel É na clínica Olhos Prime Aí fui lá, marquei minha consulta Levei o Fábio junto comigo Porque ele é mais cegueta que eu, né Era até então, porque nós fomos hoje Enxergamos uns aos outros Ele fala até que ele quase se separou de mim Porque ele realmente enxergou Não, na verdade, eu quase me separei dele Porque eu realmente enxergo ele muito bem Sem lente, sem óculos, sem nada, né Mas eu vi que ele realmente é uma hora da minha vida Que é tudo sério Que vai muito além da beleza Tá louca, né? Tá, né? Mas é sério, gente Eu fui até Olhos Prime E fiz toda a consulta E é incrível, porque assim Eu não sou muito fã de ir ao médico Não é questão que você vai ao médico Daí ele te pede entre os 100 exames Gente, eu não tô falando pra vocês Que nós não devemos ir ao médico, tá bom? Nós devemos ir sim A cada seis meses Ou então, se tiver outro caso Tem que ir ao ser médico Mas eu acho, né, o ó A gente tem que ir E daí fazer todos aqueles exames E daí ir em outro lugar E daí achar estacionamento Enfim Lá na Olhos Prime A gente chega Estaciona o nosso carrinho E a gente faz todos os exames lá Então, assim São mais ou menos uns seis exames Eu acho que a gente tem que fazer E a gente vai passando de salinha em salinha Então, assim Em uma manhã A gente consegue fazer todos os exames Que a gente tem que fazer Para essa cirurgia E a gente já marca a cirurgia lá mesmo E já volta pra fazer a cirurgia No mesmo local Então, é uma clínica E eu vou rodando as imagens aqui pra vocês Que eu gravei o dia que eu fui fazer E agora eu vou contar, né Porque no dia eu não tava conseguindo explicar muito bem Porque eu não tinha feito a cirurgia Agora, esperei passar uns meses Pra ver como ia ser a minha adaptação Se ia ter algum problema Alguma coisa do gênero E vim falar mais confiante pra vocês De como está sendo De como está sendo a minha recuperação De como foi a minha recuperação pós-cirúrgica Como está sendo a minha vida Sem óculos É uma cirurgia muito simples Durou mais ou menos Acho que cerca de 20 minutos Operou eu e o Fábio juntos Então, pra vocês verem Como é simples e seguro Quem fez a nossa cirurgia A minha e do Fábio Foi o Dr. Cássio e o Dr. Clodomir Eles são excelentes Além de passar uma segurança pra gente Antes de fazer a cirurgia A gente foi na consulta, né Nós fizemos todos os exames E nos exames A gente esperou um pouquinho E já foi pra consulta com o Dr. Cássio Então, lá ele recebeu Gente, tecnologia incrível, né Tudo pelos computadores Os aparelhos Lá embaixo Onde a gente fez os testes Eles enviaram diretamente Pro computador do Dr. Cássio E ele foi explicando pra gente Então, assim Até certa idade Até 40 anos Você faz um tipo de cirurgia Depois dos 40 Você faz outra Então, assim São termos técnicos Que eu não vou saber explicar pra vocês Também nem quero entrar nesse assunto Acho que vocês tem que fazer cirurgia Pra vocês verem e entenderem Como é que funciona E conhecer de perto Eu vim falar mais O que foi pra mim A minha experiência E como está sendo hoje em dia Então, ele explicou Que eu faria tal cirurgia Eu tinha quase 3 graus Em cada olho O Fábio ia fazer outra cirurgia Porque ele já vai completar 40 anos Ele vai completar 40 anos Esse ano Então pra ele era uma outra cirurgia Mas nós iríamos fazer juntos E é rapidinho É o mesmo esquema Só ia mudar Umas coisinhas lá Nós seguimos a consulta A gente já vai pra parte administrativa Que é pra ver Quanto vai ficar essa cirurgia Que cada caso é um caso Quanto vai ficar Como a gente vai poder parcelar Porque pode ser parcelado também Você pode passar o cartão Pode passar o cheque Então você pode pagar a vista Que tem um desconto Então a forma de pagamento Na H Olhos Prime É a melhor possível É sempre a melhor pro cliente É sempre a melhor pro paciente Então não precisem ficar preocupados com isso Porque eles dão a melhor opção pra gente Pra conseguir realizar esse sonho Porque pra mim era um sonho Não usar mais óculos Porque por mais eu acho estiloso Eu adoro Às vezes eu esquecia E tava me irritando muito Porque eu não tava conseguindo enxergar Daqui aí onde tá a câmera A TV Eu não tava conseguindo enxergar mais as letras Eu não enxergava as pessoas na rua Então tava muito complicado Já tava passando Sabe Então vamos falar sobre a cirurgia A técnica que eles usam É a Ilazic É com laser Totalmente seguro Indolor Na verdade É muito engraçado falar de dor Porque assim Eu não sinto dor Eu sou bem Ok pra dor Mas tem gente Que não pode quebrar a unha Que já morre de dor Então não tem como eu falar Mas se não dói Ele tem uma hora Só que dá uma pressão no olho Que daí você meio que Você leva um susto E essa pressão É um pouco desconfortável Mas não chega a ser dor Então por que que eu acho Que todo mundo deveria fazer Essa cirurgia Porque ela é rápida Ela é segura Ela é indolor E ela é reversível Então se por um acaso Não der certo Alguma coisa Você não estiver enxergando Ou você quer voltar Eles conseguem reverter Essa cirurgia Então usando termos mais normais Não tão técnicos Pra vocês Eles fazem Como se fosse uma casquinha de laranja Uma tampinha de laranja Assim Aí você fica lá Vai estar rodando aí Pra vocês verem as imagens Mas eles Como se eles fizessem Uma casquinha de laranja Pra colocar Sobre aqui o teu olho Então isso tudo é feito a laser Antigamente era feito com lâmina Então era assim Não era tão seguro E tão certo como é hoje Sabe? Não tão preciso Então eles fazem isso Daí eles vêm com o laser Retira a tua E coloca essa outra E sela E acabou a cirurgia, gente É muito simples E muito rápida Então na hora que eles vão passar o laser Que eles vão fazer a correção do seu grau Então o laser já tá todo programado Com todos aqueles exames Que você fez antes Ele já vai jogar o grau certo Vai limpar, né? Ali pra você tá enxergando certinho Vai voltar tudo Gente, é Jura, é impressionante A gente fala assim, né? Mas o olho é Uma coisa tão sensível E eles fazem tudo isso com o laser Com você acordada Porque você fica só um pouco Dá um sedativo ali Pra você ficar um pouquinho grogue E pinga anestésico nessa parte Então você realmente não sente nada Às vezes você sente um sustinho só Porque você tá lá com o olho aberto, né? Com os olhos abertos E fica uma coisa assim em cima de você Mas eu não senti nenhuma dor O Fábio também ainda foi mais forte que eu Eu fiquei muito grogue Muito doida Com o negócio que eu tomei lá E depois disso tudo Eles terminaram, né? Te retiraram os graus Você tá enxergando perfeitamente Eles colocam uma lente Sobre o seu olho aqui Dentro dos seus olhos Pra você descansar Você fica do dia da cirurgia Até o outro dia Que é o tempo da cicatrização Da própria cirurgia, né? Aí no outro dia Eles já retiram essa lente E você já vai embora Pra casa Aí você fica tomando É, aplicando dois colírios, né? Um antibiótico Antibiótico E o outro é Como fala? Você usa lubrificante Lubrificante E o outro é lubrificante Você fica durante um período E, gente, acabou No primeiro dia só No dia do pós, né? Que eu senti que parecia Tinha um pouquinho de areia Assim, tava um pouquinho embaçadinho Assim, sabe? Com umas nuvens Assim, uns flare Passando assim, né, gente? Mas pronto No segundo dia Tava tudo perfeito Eu já estava assistindo TV Eu já estava no meu celular Eu já estava no meu computador Eu já estava enxergando as pessoas Então, de todas as dúvidas Que eu recebi de vocês A dúvida mais frequente Que vocês me enviaram Era se doía Como estava sendo o meu pós Se eu realmente não vou mais Precisar usar óculos Então, gente Cada caso é um caso Entendeu? Eu não senti dor alguma Foi super tranquila a minha cirurgia Por mais apreensiva que eu estava Porque São os olhos, né? Deus me livre Meu Deus Acontecer alguma coisa Mas é como se fosse qualquer outra cirurgia Assim, quando eu perei meu nariz Quando eu perei meu seio Eu procuro um cirurgião competente Eu procuro Ir em pessoas Que eu realmente confio Porque não é brincadeira A gente não pode Nós assistimos tantos casos Por aí De pessoas famosas Que elas dão depoimentos, né? E tem várias outras pessoas Que a gente nem imagina O que aconteceu em cirurgias Por irem apenas Ai, vou fazer um silicone Vou em tal médico Pamela, você viu? Não, não tem não Vou sair Ai, vou fazer a cirurgia do olho Então vou em tal médico Mas você tem Ele tem precedente Você, a sua amiga fez Não, não Eu vou aí porque eu achei isso Então não dá, gente Por isso que tudo que eu faço Eu tento passar aqui pra vocês Em forma de vídeo Eu já falei nas minhas redes sociais Então eu vou sempre estar falando Aqui pra vocês De todos os procedimentos Que eu fizer Tendo um bom resultado ou não Porque eu acho que eu preciso Ser franca com vocês E passar também, né? Então todos os médicos Que eu pesquiso Eu vou E se eu confio Eu realmente faço o procedimento E indico pra vocês O doutor Cássio O doutor Clodomir Lá da H.O.L.S. Prime Eles são incríveis Eles se preocuparam Eles mandaram mensagem Após Eles ficaram com a minha Tá tudo bem E não é só comigo, não Meu primo foi a mesma maneira Depois descobriu Outras pessoas Que já foram lá fazer Então assim É um tratamento Nota mil A clínica é linda Você realmente se sente em casa Não é aquela coisa de hospital Sabe? Que você Meu Deus, estou no hospital A clínica é maravilhosa Vale a pena vocês irem conhecer E fazer a sua consulta Tenho certeza que vocês vão se sentir Super confiantes E é claro O mais importante É você se sentir confortável Com o cirurgião Com o profissional Que você escolheu E eu espero que eu tenha Sanado todas as dúvidas De vocês Vou deixar o contato Da H.O.L.S. Prime O H.O.L.S. Prime Possui a mais moderna E inteligente Plataforma tecnológica Para procedimentos Cirúrgicos Oculares Elas fazem Reprativa Elas fazem teste Do olhinho Elas fazem cataratas São várias cirurgias Que eles englobam Então eu vou deixar O site deles aqui também Para vocês verem E eu espero ter ajudado Com esse vídeo E se você está indo Enxergando Está cansado de usar óculos Eu super recomendo a cirurgia É segura Rápida É em dolor E o melhor Ela é reversível Eu espero que eu tenha feito Vocês não sentirem medo Da cirurgia Porque o que eu mais recebi É Pamela você está bem Pamela você não está enxergando Pamela como você fez isso Com seu olho Gente está tudo certo Estou enxergando tudinho Beijo para vocês Não se esqueçam De dar joinha no vídeo Clicar aqui Não se esqueçam De dar joinha no vídeo De se inscrever no canal Indicar para as amigas Que são Cegueta lá Que estão usando óculos E querem parar de usar Tá bom Um beijo E até mais